Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. O galã da Globo José Loreto está internado em um hospital do Rio de Janeiro. O ator está internado desde segunda-feira 13, quando começou a sentir fortes e sérias dores no abdômen. Ele está com uma grave crise de apendicite. A assessoria do artista confirmou sua internação, enviada nota ao portal de notícias. Ele é casado com a atriz Débora Nascimento e também está no programa Amor e Sexo, da Fernanda Lima. A assessoria do artista diz que ele foi submetido a uma cirurgia de emergência e segue internado nesta terça-feira 14, no Hospital das Clínicas de Niterói, no Rio de Janeiro, onde se recupera. Em nota também, a assessoria do ator confirmou a informação e afirmou que Loreto passa bem. E Débora Nascimento, gente, até postou no domingo uma foto, essa aí que eu estou mostrando para vocês, trocando carinhos com José Loreto em bloco. Ela escreve assim, quente e doce folia, escreveu a atriz que curtiu o carnaval ao lado do marido. E ela não se cansa, né, gente, de mostrar todo o amor que ela sente pelo marido José Loreto. E ela posta várias declarações de amor para ele em suas redes sociais. Mas vai ficar tudo legal, não é mesmo, pessoal? Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like e os seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo.